Fala galera das teclas, tudo bem com vocês? É Manuel Sampos falando aqui Galera, estou trazendo para vocês hoje a demorcação do ritmo de pisadinha do vaqueiro Com a aberturazinha aí, tá bom galera? É para o teclado SX600 e outras linhas, tá bom galera? Então, sem perca de tempo, vamos mostrar a demorcação do ritmo de pisadinha do vaqueiro Vou deixar meu contato abaixo também para quem quiser adquirir o pack de Sampos e Ritmos Para a linha SX600, SX600 e outras linhas, tá bom galera? Então vamos aqui para a demorcação do ritmo Essa é a introdução Música É isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo